No, quando vai fazer o pentagrama, sempre se basear no que tem na tabela dos cinco elementos que o senhor passou no curso de acupuntura sistêmica, aquela tabela que o senhor passou. Só que aí, no SENAC, eles ensinam de uma maneira diferente. Eu posso fazer do jeito que eles ensinam no SENAC? Porque eu fico na dúvida se é seguro o jeito que eles ensinam lá. Eu posso fazer com o senhor rapidinho? Tá, lógico, não tem problema. Tá, eu vou fazer como eles fazem lá, porque eu sempre tive essa dúvida. Não, é legal porque tem muito lugar que ensina coisas diferentes. E isso gera esse conflito mesmo. Pode falar, não tem problema não. Não atrapalha o senhor? Não, imagina. De jeito nenhum, que tá aqui pra isso. Ah, tá. Eu vou fazendo aqui e vou mostrando pro senhor. Tá. Rapidinho. Muito rapidinho, peraí. Tá. Cal, água e madeira. Professor Celso, o senhor tem vontade de comer alguma coisa nesse momento? Você tá fazendo uma entrevista comigo. É isso? Tá. Você tem vontade de comer alguma coisa nesse momento? Nesse momento, não. Não. Tô sem fome. Comer café da manhã. Então, tô sem fome. Tá. Também não tô pensando no almoço, então... Tá. Ao longo da semana, o senhor teve vontade... O que o senhor comeu ao longo da semana? Ao longo da semana, agora... Arroz, feijão... Não sou vegetariano, então eu comi carne, tá? Gosto mais de carne de porco do que carne de vaca. Então, eu comi umas... Chama copa. Copa de porco. Gosto bastante vegetais. Gosto de comer bastante vegetais, salada. Então, eu comi espinafre, agrião, alface, tomate. É, refogados. Professor, agrião... Eu sou aquele paciente legal, tá vendo? Eu converso bastante com você, tá? Eu tenho aquele paciente... Não é entrevista, é interrogatório comigo. Como que não? Você não vai entrevistar. É, professor, o agrião, que sabor que ele tem? Pra mim, ele tem um sabor mais amargo. Amarguinho. Professor, o senhor comeu alguma coisa doce? Ultimamente, sim, comi. A minha esposa fez um pavê. Eu comi esse pavê dela. O senhor comeu alguma coisa... É... É picante? Adoro comida picante. Não gosto de comer... Colocar pimenta em vários pratos. É que, assim, por exemplo... O senhor consegue enxergar? Dá, dá pra enxergar, sim. É que, assim, no cenário, a gente aprende, assim... A primeira coisa que a gente pergunta é o que a pessoa tem vontade de comer. Aí, como se o senhor falasse assim... Ah, eu tenho vontade de comer um chocolate agora. Aí, eu colocar... A necessidade do momento, a gente põe uma seta pra baixo. Eu ia colocar uma seta pra baixo na terra. O senhor não tem necessidade... A gente quer perguntar... As setinhas pra cima, então, que você colocou, indicam o quê? A necessidade de um determinado sabor, no caso. É, o que o senhor comeu... Assim, eu não sei porquê, mas eles falam assim... Que o que a pessoa tem vontade de comer no momento, a seta fica pra baixo. O que a pessoa come durante a semana, a seta fica pra cima. E a professora não falou por quê. Eu perguntei pra ela. Ela falou, não, é por causa que... É... Mais energia. Ela explicou umas coisas que eu não entendi bem. Então, peraí. Vamos lá. A setinha pra cima... Deixa eu até colocar aqui. Pera um pouquinho só. Vou colocar numa telinha pra gente aqui. Peraí. Que assim... É bom. Pode ficar vendo junto aqui também. Tá. Ó, tem uma telinha aqui. Dá pra ver, né? Isso! Tá. Então, é o seguinte... Deixa eu tirar isso daqui de campo por enquanto. Deixar isso daqui pra fora. Opa! Deixar isso daqui pra cá. Deixar isso daqui pra cá. Deixa eu colocar a setinha aqui pra gente. Opa! Colocar umas setinhas aqui. Setinha pra cima, então. Ela falou que é pra quê? É quando... É o que o senhor quer comer no momento. Tá. O que o senhor tem vontade de comer no momento. O que você... Perdão. Perdão. O que o senhor quer comer no momento é a setinha pra baixo. Perdão. E o que o senhor comeu durante... Então, a setinha... Deixa eu fazer mais rápido aqui. Setinha pra baixo... É o que o senhor... É o desejo do momento. É o que o senhor quer comer no momento. Aí, eu identifico o que o senhor... Setinha pra baixo é o que você quer comer no momento. É, o que o senhor quer comer no momento. No momento. Aí, dependendo do que o senhor falar, eu vou identificar quais os elementos. Por exemplo, eu gosto muito de tomar caputino. Caputino, eu colocaria, por exemplo, caputino, ao mesmo tempo, ele tem picante da canela. Aí, eu colocaria uma seta pra baixo no metal. Ele tem o amargo... Mas isso é porque você quer tomar um caputino agora, por exemplo. Tá. Então, você colocaria o picante e metal. Por causa do caputino, você colocaria pra baixo. É, eu colocaria o amargo no fogo, porque o caputino tem o chocolate. Eu tenho o café e o chocolate que são amargos. Tá. Eu colocaria uma seta pra baixo na terra, porque ele tem o açúcar. Tá. E colocaria uma seta pra baixo, porque na madeira eu tenho o ácido do leite. Porque você tem o ácido do leite, você colocaria pra baixo em madeira. Então, você vê o caputino dessa forma. É, pra baixo, a humanidade de um momento pra baixo. Isso indicaria, então, segundo eles falaram, uma deficiência de energia nesses elementos, é isso? A princípio, sim. A princípio, sim. Então, você tá com uma deficiência de energia nesses elementos, é por isso que no momento você tá querendo tomar um caputino. Você tá com a vontade de tomar um caputino. Legal. Tá. Ok. Posso continuar com o senhor? Ah, tá. Aí, ó, o que que eu coloquei? Aí eu coloquei, eu identifiquei que na sua alimentação da semana, o senhor se alimentou com todos os elementos. Como é isso? A sua alimentação começa com todos os elementos. Tá. Aí, agora, eu vou perguntar pro senhor, pro senhor Celso, quais as citações do ano o senhor gosta? Eu prefiro o verão. Ah, tá. Então, eu vou colocar uma seta pra cima no fogo, porque verão é fogo. Porque verão é fogo. Então, como eu gosto do calor, você tá colocando como se houvesse um excesso de energia no meu elemento fogo. Tá, ok. É, pro senhor Celso, o senhor, se o senhor gosta mais de alguma estação? De alguma estação do ano? Não. É, além do verão? Só do verão? Prefiro mais o verão ou o outono. Tá bom. Só o outono. Então, se o senhor prefere o outono, eu vou colocar uma seta pra cima no metal. Tá. Porque eu prefiro essas energias. Qual que é a estação do ano que o senhor não gosta? Que eu não gosto? Não tem nenhuma estação do ano assim que eu não gosto absolutamente. Muito mais inverno. Entre as estações, eu prefiro mais ficar no quentinho do que no frio. Ah, então eu vou colocar uma seta pra baixo na água. Na água. Tá. Tá. Aí, eu vou perguntar pro senhor, pro senhor Celso, qual clima o senhor gosta? Que clima que eu gosto? Então, calor. Calor? Então, seta pra cima no fogo. No fogo. Você já fez isso? Eu perguntei a estação. Ah, tá. Você falou verão. Tá ok. Tá ok. E o clima? Qual clima o senhor não gosta? Que clima que eu não gosto? Chuvoso. Pro senhor, é que, assim, o que eu aprendi é que na tabela... Tudo que eu gosto, você coloca pra cima. O que eu não gosto, você tá colocando uma setinha pra baixo. Pro senhor, eu interpreto, porque, assim, a terra, o clima da terra é úmido, certo? Isso. Então, eu interpreto o chuvoso como úmido? Eu interpretaria isso, desse jeito. Tá. Então, se o senhor gosta de clima úmido, eu vou colocar uma seta pra cima na terra. Eu não gosto... Não, eu não gosto de clima chuvoso. Desculpa. Então, eu vou colocar uma seta pra baixo na terra. Tá. Agora, eu vou perguntar uma coisa pro senhor. É, pro senhor Sérgio. Para de me chamar de senhor, Verena. Ah, tá. É você. É, desculpa. É, professor, você... É... Você tem afta na boca? Não. Não? Não. É, você tem problema de vasos, varizes? Ah, tem um pouco. Tá. Então, eu vou colocar uma seta pra baixo no fogo, tá? Porque... Porque eu não tenho varizes. Como eu não tenho varizes, você colocou pra baixo no fogo. Não, peraí, o senhor não tem? Não, eu tenho um pouco de varizes. Algumas varizes. Então, você tá colocando pra baixo no fogo. Tá, entendi. É, você tem afta na... Perdão, perguntei errado. Tá. Desconsidera. Uhum. É, você tem afta na língua? Não. Ah, tá. É, você... Aí, perdão. Se o senhor falasse assim, eu tenho afta na língua... Aí, você colocaria pra baixo no fogo. Tem algumas exceções que eu aprendi, por exemplo, a afta, ela é considerada excesso de energia. Então, como ela é considerada excesso de energia, na língua, que é a língua coração. Eu ia dizer que o senhor ia colocar uma seta pra cima no fogo. Que tem muita energia no fogo. Tá. Uhum. Tem afta na boca? Que aí é terra. Aí é terra. Não, não tem afta na boca também, não. Tá. Depois eu vou perguntar de metal. Tem algum problema de pele? Problema de pele, assim? Não. Não. É problema respiratório? Tem um pouquinho de asma. Tá. Então, eu vou colocar a seta pra baixo no metal. Tá. Aí, depois, eu vou perguntar... Porque o pulmão tá fraco, porque se tem o asma. Eu tô pra entender o raciocínio que você deve tá fazendo. Tá bom. É, é, tá. Professor Celso, você tem queda de cabelo? Infelizmente, sim. Você tem problema de articulação, osso? Tenho um pouco de problema articular, sim. Então, eu vou colocar duas setas pra baixo na água, tá? Na água. Por causa da queda de cabelo e a articulação que não tá legal. Tá. Tá faltando energia nesses elementos. Você tem problema de visão? É. Então, seta pra baixo na madeira. Ok. Dor muscular? Não, eu não tenho dor muscular. Ah, só se eu fizer muita atividade física, eu sinto dor muscular. Mas se não, não. É, aí, ó. Ficou assim, ó. Dá pra ver? Tá, você tá com três setinhas pra cima em fogo, uma pra cima e uma pra baixo em madeira e em terra. No elemento água, no elemento água, você tem três pra baixo e uma pra cima e no metal tem duas pra cima e uma pra baixo. É. É. Aí, agora, agora é uma regrinha de cortar, por exemplo, como se o senhor tem uma pra cima e outra pra baixo em terra, eu corto e deixo em movimento. Então, como se tivesse um zero. Tá. Aí, eu vou cortar todas essas... Então, em madeira e em terra, ficou zerado. É. Em madeira e terra, ficou zerado. É. Porque em madeira e terra, tinha uma pra cima e uma pra baixo. Tá. É, aí ficou assim, ó. A sua terra, seu fogo tá pra cima. A sua... É quando a gente fala zerado, é porque o elemento tem movimento. Ele tá neutro, ele tem movimento. Tá. É, o metal do senhor tá pra cima, a água do senhor... Porque em metal tem duas pra cima e uma pra baixo. Então, você considera que tá pra cima. É. Em água, tem três pra baixo e uma pra cima. Então, se considera que quem venceu lá foi o pra baixo. É. E em fogo, como tem três pra cima, fica pra cima. É, porque eu sempre vou cortar... Quando tiver uma seta pra cima e outra pra baixo, a gente sempre vai cortando porque anula. Tá, entendi. Aí, eu vou perguntar assim, por exemplo. Agora, eu vou sempre começando pelos elementos que estão pra baixo. Porque o elemento que tá pra baixo, ele pode alimentar. O alimento que tá pra cima, não pode. Não, eu não entendi. Peraí. O elemento que tá pra baixo... Ele pode alimentar. Alimentar. Ah, você pode alimentar. Não, o elemento que tá pra baixo. O elemento que tá pra cima... Ele não alimenta. Tá. Então, por exemplo... Ele já tá com muita energia. É, e o elemento que tá zero, que tá em movimento, ele também pode alimentar. Ele pode alimentar e pode controlar. Ele pode alimentar e esse que tá com zero, tá. Tá. Tudo bem. Ah, tá. Então, ó. O elemento que tá pra baixo do senhor... Vou começar aqui, é o água. Tá. Você pergunta assim, água, você precisa alimentar madeira? Sua madeira tá zero. Eu não sei. Mas eu pergunto, água, você precisa controlar o fogo? Precisa. Porque ele tá em alta. Tá. Então, pela maneira que eu aprendi, o elemento do senhor que tá em desequilibrio é o elemento água. Tá, entendi. Você tá um pouco confuso? Mais ou menos. Mas eu tenho que entender mais ou menos. Ah, é isso que a gente aprende. Eu achei complicado, porque eu aprendi de um jeito que o senhor, que eu acho mais fácil. Aí no Senac, eles ensinam desse jeito. E a professora não deixa eu fazer do jeito que o senhor ensinou, e eu tenho que ficar fazendo desse jeito. Tá. E aí eu fico pensando, será que tá certo esse jeito que eles ensinaram? Tá. Ela tá usando um recurso bem matemático, vamos dizer assim, né? É. Você considera como se fosse pra cima positivo, pra baixo negativo, faz a soma, dá zero. Lembrar que apesar dela ter falado zero ali, eu não pensaria nem como zero. Na verdade, então lá onde tem pra cima e pra baixo, que você considera como zero, zero nesse caso não quer dizer zero, nada, na verdade. É movimento, ela falou. É, eu poderia dizer que a energia nesse elemento é como se estivesse se movimentando lá dentro. Energia, quando tá se movimentando, é uma energia que tá ficando limpa. Tipo a água de aquário. A água tá circulando, tá ficando limpa. Nesse caso que você falou aí, por exemplo, a água então estaria com pouca energia. Eu poderia, então, nesse caso, considerar isso mesmo, tá? Se fogo tá com excesso de energia, tá? A água pode tá com pouca energia porque não tá conseguindo controlar fogo. Então, eu poderia, então, tá trabalhando energia de água, assim, tá? Tonificando essa energia de água, chamando energia pra água, pra que ela tivesse mais energia pra controlar fogo. Nessa forma de raciocínio não tá muito errado, não, tá? Esse tipo de interpretação, tá? Que ela tá fazendo. A única coisa que eu ficaria pensando nesse estudo que eu podia fazer comigo, então, né? É o seguinte. Você tá considerando que a água tá fraca e madeira tá com muita energia, né? Então, a água tá ficando muito fraca. Por que que a água não tá conseguindo controlar fogo? Eu estaria me questionando nesse aspecto, me tentaria entender um pouco melhor desse tipo de relação. Porque, por exemplo, por esse raciocínio, o metal do senhor estaria muito em alta. Tá. E ele não tá... Isso que eu também fiquei na dúvida. Eu compro que o professor, se o metal tá em alta. Tá. Se ele tá em alta... O professor fala que quando o alimento tá em alta, ele não alimenta o próximo. Isso é mito? Nesse caso, sim. Nesse caso, você estaria vendo justamente isso, né? Metal tá em alta e a água tá fraca. Tá. Por que que metal tá alto e a água tá fraca? Porque metal tá retendo energia. Não tá alimentando fogo. Ah, perdão. Metal tá em alta, não tá alimentando água. Por isso que a água tá fraca. Tá. Então, você poderia ter também isso acontecendo. E aí, nessa hora, você teria que pensar o seguinte. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo. Tá. Vou pegar nesse quadro aqui de novo, então, pra gente. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Deixa eu apagar aqui e apagar aqui. Resumindo o que você passou aqui, então, pra gente. Ficaria assim, ó. Então, a água aqui ficou fraca, né? Fogo ficou fraco. Foco. Metal ficou alto. E aqui tá zerado. Ficou alto. E madeira e água tá em movimento. Tá zerado. Tá. Madeira e terra tá zerado, tá? A energia tá circulando lá. Então, o problema maior estaria acontecendo nesses três elementos. A primeira coisa que você levou em consideração aqui, então, é que a água tá fraca porque tá tentando controlar a energia de fogo. Ou não tá conseguindo controlar a energia de fogo. Então, a água fraca não consegue apagar o fogo. Então, por isso que fogo estaria alto. Outra coisa que a gente pode ver aqui, então, é que metal, ele não estaria alimentando a energia do elemento água. Tá. Metal, então, tá retendo energia e não tá alimentando água. Eu pensaria dessas duas formas. Então, a água tá fraca, não apaga o fogo. É a primeira conclusão que você teve. Tanto aí que você falou, então, que o principal elemento afetado aqui seria o elemento... Seria esse elemento água. Tá. Só que agora a gente tá vendo também que em metal... Metal não tá conseguindo alimentar água. Isso não muda a sua perspectiva nessa hora também? Não. Muito. Por que que isso daí mudaria a sua perspectiva? E muda a minha também, sabe por quê? Que é o seguinte. A primeira coisa que a gente pensou é que a energia de água... Você falou, água é o principal elemento afetado aqui. Tá. Só que nessa hora, eu acho que o elemento água não é o principal elemento afetado. Acho que a causa de tudo, na verdade, é o elemento metal, na verdade. Por que metal? Se metal não alimenta a água, a água não vai ter condições de controlar a energia de fogo. Ou seja, mais importante do que simplesmente você tá aumentando a energia de água, dar mais água pra controlar o fogo, você teria que pegar a energia de metal pra mandar energia pra água, pra que a água, então, tivesse que controlar a energia de fogo. Então, a gente começa a ter uma perspectiva maior do que tá acontecendo. Qual é a história? A avaliação que você fez, dessa forma que foi ensinado pra você, não estaria errado. Daria pra colocar dessa forma mesmo, tá? Nesse conjunto de setinhas que foi visto aí desse jeito. Mas, por outro lado, você avaliando todos os elementos, a gente tem essa visão maior do que tá acontecendo. Ou seja, mais importante do que tá alimentando a energia de água, eu tenho que fazer com que a energia de metal alimente a água pra fazer o tratamento correto. Não sei se alguém aí que tá assistindo também ficou com dúvida com relação a isso. Se alguém ficou, tá? Não fica com dúvida, não. Que nem eu falei, tamo aqui pra tirar essas dúvidas. Da Verena, tudo bem? Tudo. Nossa, professor, muito obrigada. O senhor ampliou. Obrigada. Mas vamos trabalhar um pouco mais essa ideia ainda. Foi legal, tá? Mas a gente pode trabalhar um pouco mais. Yara, Gabriel, Ana, Isai, Ligia. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não tem problema nenhum, tá? Então a gente podia ficar com essa perspectiva mesmo, de avaliação. E aí E aí